Fala galera, Lord Marcos na área para mais um vídeo de Neville Winter E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o evento SIG of Neville Winter Então galera, o evento se passa nesse mapa aqui, o SIG Paterfield E nesse mapa aqui você vai pegar a missão aqui com esse NPC Você vai pegar essa missão aqui Como vocês podem ver aqui, vocês tem que fazer dois encontros maiores e três encontros menores Cinco encontros heróicos que você faz no mapa aqui para completar a missão Essa missão aqui eu já fiz, repetitivo, você pode ficar pegando aqui E você vai ganhar dois tokens ao fazer ela pela primeira vez aqui Vai ficar repetindo aqui para ganhar mais tokens Vai aparecendo os encontros heróicos aqui São encontros menores aqui, são geralmente de matar mobs Tem esse aqui também que é para você destruir umas catapultas aqui nesse local São os encontros menores, tem alguns de matar mobs Geralmente de matar mobs os encontros menores Os maiores são de matar dragões, que eu vi aqui Os encontros maiores foram de matar dragões E você vai fazendo dois grandes e três pequenos Completar a missão diária aqui e pode ficar fazendo ela repetitiva A loja do evento aqui, vamos dar uma olhada É aparentemente aqui a mesma loja aqui do Harvest Que parece que é a mesma coisa, que são os tokens que você tem que pegar O token de off-participação E conseguir esses itens aqui, bem interessantes Tem esse token aqui também, o token off-challenge Que você vai conseguir aqui É um pack de Preservation Wardens E um pack aqui de Insignas Lendárias Mais esses encantamentos aqui E temos também aqui essa aba que você precisa do token off-participamente Para conseguir esses itens aqui Que você pode pegar aqui uma montaria lendária Pode pegar também um companion mítico Uma cola sanctuary e uma bag aqui Com 60 espaços aqui O evento ele dura 21 dias Você ganha ali durante os 20 dias Dois tokens de participação Por participar ali Você pode ficar repetindo também Para você ganhar o token de Achievement Você tem que fazer o evento durante 14 dias E Durante a terceira semana Se você estiver fazendo o evento Você pode ganhar até 7 tokens de challenge E você precisa aqui ter Pelo menos 18 mil de item level Para participar do evento Então esse aí é o evento Seag of Neville Winter Está um pouco diferente dos anos anteriores Mas ele não está complicado Não está difícil Mesmo porque aqui é só você ficar matando o mob praticamente E matando o dragão ali E sempre tem gente aqui também Fazendo o evento Então não tem É Tanta dificuldade Beleza? E ainda você pode dropar aqui vouchers E aquela caixinha lá do mapa dos dragões também Que é essa daqui Esses cofers aqui também Que dá para você vender Que dá para você vender inclusive Os vouchers dá para você usar na guilda Mas esse é o evento Então Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Deixa um like aí para fortalecer Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Valeu E até a próxima